Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal da Natura e Plantas. Vou mostrar aqui nesse vídeo como retirar sementes de roseira. Já fiz muda aqui no canal de roseiras pela estaquia e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente colher as sementes de roseira. Aqui são as roseiras que já ficaram velhas, as flores já murcharam e até já expliquei no vídeo anterior que as roseiras precisam sempre de podas. Toda vez que ela botar flores, que já estão murchas, aqui eu venho com a tesoura e corto. Vou pegar outras roseiras ali também para me mostrar onde fica a semente da roseira. Aqui os botãozinhos já secaram. Esses botões aqui a gente corta também com a tesoura. Essa daqui já pode tirar, cortar aqui também. Eu vou cortar também. Aqui eu tenho uma semente de rosamine. Eu usei a faca, mas é preciso deixar ela ficar murcha. Aí retira isso aqui. A semente vai ficar aqui embaixo. É assim, gente. Olha, vou explicar nessa aqui. Depois que ela murcha, a gente tira todas as pétalas, murcha. E com a faquinha, a gente abre aqui. Aqui embaixo que vai ficar a semente. Aqui porque tá verde ainda. Aqui a semente, esse botãozinho que fica bem embaixo. Que é igual esse aqui, que eu já retirei. Aqui se você quiser acompanhar o canal, é só se inscrever aqui. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.